Rapaziada, é o seguinte, eu tava dormindo, resolvi começar esse vídeo, porque a minha irmã tá muito estranha, muito, muito estranha, tá ligado? Ela tá dormindo aqui comigo, mano, ó rapaziada, ela tá dormindo aqui embaixo, tá ligado? Olha isso, mano, ela fica falando sozinha, ó Olha isso, mano Caralho, menino doido do cacete Olha, olha Que isso? Caralho, gente, olha isso Olha isso Olha isso, mano Mano, ela é só no ombro, mano, ela é só no ombro, caralho Jack? Mano, que menina doida Rapaziada do céu, mano, não tô voando Olha que horas são Três e vinte e nove da manhã, ó, três e vinte e nove, ó, pra vocês verem que eu não tô zoando, ó Três e meia Mano, por onde que ela foi, mano? Ela é só no ombro, ela é só no ombro Ela tava falando, ó, tipo, falando coisa nada com nada a noite toda Cadê ela? Não, tô com medo agora Ela pegou, ficou olhando na frente e ficou parada olhando pro espelho, mano Estranho, velho Olha lá, olha lá Satora Satora Não, 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 não Não, não, não Mano, olha isso, ela tá dormindo Dormindo Mano, ela ronca ainda Ela é sonâmbula e ronca pra caralho Ela veio aqui fora, não entendi nada Ela veio aqui, ficou falando Braddock Ô, Braddock, você adora vir aqui fora falar com você? Hã? Galera do céu, mano, não entendi nada, 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 nada Ela pegou, vir aqui fora, começou a falar pro cachorro Mano, eu não sabia, rapaziada, não sabia que minha mãe é sonâmbula Ô, Braddock, você sabia que ela é sonâmbula? Hã? Gostosão da gente Você tá de boa? É, aparentemente o Braddock tá de boa Ela veio aqui fora, ficou falando o nome dele, tá ligado? Ficou falando com ele Mas ele tá tranquilo, ó Tava dormindo, eu acho Acordou, até ele acordou assustado Né? Você acordou assustado? Acordou? Rapaziada Mano, eu comecei a filmar Porque eu não sabia, mano, do nada Essa dora começou a falar uns bagulho estranho Começou a falar Braddock Começou a falar, mano, eu vou filmar essa porra Tá ligado? Deixa eu ver Como que ela tá Caraca, cadê ela, viado? Mano, eu tô com medo dela agora E fala que não pode acordar sonâmbula, né, mano? Que faz mal Oi? Caralho, velho Volto a dormir Rapaziada, será que eu acordo ela, mano? Será que eu acordo ela? Mano, acho que eu vou acordar ela Agora, acorda ou não, acorda? Acho que nem me acordou Tudo certo? Mano, descobriram uma coisa Essa doração não é uma boa É sério, não tô zoando Ela é samba, de verdade Ela pegou, levantou Ficou olhando na frente do espelho Depois ficou olhando pra porta Aí pegou, ficou lá fora Começou a brincar com o Braddock E voltou a dormir? E voltou a dormir Essa menina é doida, mano Será que eu acordo ela? Não, deixa ela, eu te ajudo Eu te ajudo Você tá gravando? Tô, tô fazendo um vídeo Tô fazendo um vídeo Vai que é a sombração Pra sombra de ninguém Nossa, a sombra é só Olha que não é cabelo Não sei Você quer a sombração Mano, deu um maior rolê pela casa Ficou falando Braddock, Braddock Foi lá fora Começou a falar do Braddock E voltou pra dormir, velho Rapaziada, pra quem não sabe Daqui a pouco eu tô indo pra balneira Que eu buriou E daí, tipo assim Eu meio que acordei E eu ia falando, tá ligado, mano O mais estranho Que é 3 da manhã, velho Porque, tipo assim Normalmente, às 3 da manhã A galera fala que tem uns bagulho louco, né Mano, eu não sei, velho Não sei Não sei Vocês viram? Vocês viram que eu não tô zoando Vocês viram, mano Eu acho que eu vou esperar ela acordar Pra mim contar pra ela E vou pegar até mostrar o vídeo Que tá gravado Vou pegar Vou mostrar pra ela Falando, adora aí, ó Ó você O que você tava fazendo, minha doida Então, rapaziada É o seguinte Eu vou pegar a mala Começar a arrumar minhas coisas aqui E depois eu conto pra ela Tudo que tá acontecendo Ó, rapaziada Prontinho Mala pronta As coisas prontas Gente, juro Eu acordei De madrugada Tipo assim Pra ir pra balneira E já, tá ligado Porque a gente tá indo pra balneira agora E que vai ter um evento de drift Só que a gente tá indo mais cedo E vem até o final de semana A gente já tá indo agora Tá ligado E, galera É o seguinte Minha irmã, mano Do nada Começou a falar sozinha Do nada Ela falou assim Velho, vou gravar Tipo assim Comecei a gravar, gravar, gravar E vocês viram, mano Ô, editor Faz o seguinte Mano, foi muito estranho Editor, coloca o replay Desde a hora que ela levanta Tá ligado E começa a fazer os bagulhos estranhos Olha aí Caralho, milhão e dois Do cacete Olha lá Olha lá Vai Que isso? Doc Doc Cara, gente, olha isso Olha isso Olha isso Vocês viram, galera? Mano, não é normal Não é normal Eu vou entrar aqui no quarto agora Olha lá Ela já saiu daqui de baixo, mano Subiu ali Oi Isa Oi Isa Acorda Acorda Ah, para, louco É sério Você nunca ouviu falar essa história? Então, às três da manhã O bagulho é louco Mano, sério Deixa eu ver o vídeo Juro, eu vou te mostrar o vídeo Não, na verdade Você vai ver o vídeo Vou postar Porque já vou postar esse vídeo Daqui a pouco É de madrugada Eu tô indo pra balneário Tchau Sonâmbula Eu não vou dormir mais com você aqui, não Você me gravou tudo assim? Aham Claro, filho Eu tava gravando Vai que aconteça alguma coisa Se tivesse acontecido alguma coisa Tava documentado, pelo menos Uma live no mês de 13 Não era uma live Uma live, credo Mano, ó Você tava aqui Você veio e ficou olhando pro espelho Depois você veio e ficou olhando pro guarda-roupa Depois você pegou e foi lá na sala Não, você foi lá fora E começou a falar com o Bradoc Falou, Bradoc Bradoc Desse jeito Aí depois que você falou com o Bradoc Você voltou e deitou na sala Aí eu peguei e fui lá fora Na hora que eu voltei na sala Você não tava mais Você pegou e deitou aqui É, tô falando aqui Você repiu? É, é Três da manhã Três da manhã Não tô zoando, mano Agora todo mundo viu Você vai ver esse vídeo É sério, velho Aí até a mãe acordou A mãe acordou, veio aqui Falou comigo Credo Sei lá, foi sonâmbula, acho Tchau Tchau, agora é sério Também Não sei Você joga na areia por mim Me joga, me joga na areia por você Então, rapaziada, bora Deixa eu apagar aqui Partiu Então, rapaziada Balneário Camboriú Já arrumei minhas malas Mala arrumada Arrumada aqui também É só tem que pegar algumas coisas que estavam na casa Do menino Deixa eu ver essa porta aqui Aqui, ó Já tá certo aqui Ó, eu tô com a caminhonete do rei Deixa esse aqui aqui Esse daqui aqui Então, parte o balneário Ixi, as outras ferrou Porque ela vai ter que abrir o portão pra mim Bom, galera Acabei de chegar aqui nos meninos Gente, seguinte, velho Esse foi o vídeo Tá ligado? Foi um vídeo que eu não esperava fazer Foi um vídeo que saiu do controle Tá ligado? Porque eu comecei a gravar Na hora que eu comecei a escutar ela falando Minha irmã falando, né? No caso Mano, vocês viu que ela é sonâmbulo Então, gente Tem que tomar muito cuidado com ela Porque, tipo assim Agora eu durmo com ela, tá ligado? Vai que ela vai Pega uma faca e me mata Mano, eu tenho medo dessas coisas Vocês não tá ligado? E, mano, o mais estranho que tudo isso aconteceu Três horas da manhã, velho Todo mundo fala, mesmo Três horas da manhã O bagulho fica louco, tá ligado? Então, rapaziada É isso daí, mano Eu vou ficar de olho na minha irmã Vou ficar de olho Porque, mano Sério, é foda Sonambulismo é um bagulho louco, mano Louco, louco Tipo assim, a pessoa não sabe o que tá fazendo Você viu o que ela falou lá Ela nem lembrava o que ela tinha de lá fora Falado com o cachorro e tal Mas, gente, é isso aí Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Agora, mano A gente vai pra Balneário Camboriú Pra mais uma viagem, mano Acho que é a última viagem desse ano De 2021 Que foi um ano repleto de coisas boas, tá ligado? Então, mano Dá um like Não esquece do like, tá ligado? Inscreve no canal, mano Ativa o sininho pra você Não perder nenhuma notificação Mano, só tá vindo vídeo pancada Em Balneário eu vou gravar também E vocês vão ouvir bastante Bruno Barreto lá em Balneário O bagulho vai ser louco Vai ser massa demais, beleza? Então, se você gostou, rapaziada Deixa o like Achei o sininho Pra você não perder nenhuma notificação É um diabo Jumbo, é nóis Valeu, falou E... Tchau 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 Tchau